Salve, salve rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Família, vamos começar mais um vídeo cabuloso dessa vez Jogando o Faceit aqui pra vocês com dois pés na porta Pra quem não sabe, a Faceit é uma plataforma fora do CS, estilo a Gamers Club, fechou? Só que o nível na Faceit é muito alto, rapaziada E eu tô jogando agora rumo em voltar pro level 10 Estamos no level 9, voltando aí pro level 10 com dois pés na porta, fechou? Antes que não esquece esse vídeo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil seguidores aí com dois pés na porta E não se esquece de me seguir lá no meu Instagram também Por favor, rapaziada, corre lá no meu Instagram e me ajuda lá me seguindo pra ajudar a bater 10k de seguidores no Instagram, fechou? Sente a pressão do ar de toxicidade da Faceit aí, família, tamo junto, hein? Ah, noobs, cara, f*** Eu não faço ideia de como é que joga esse mapa, mas tá de boa, o importante é isso Esse nego da rede eu vou dar na ligada Eu tenho que aprender a jogar noobs, cara, eu não faço ideia de como é que joga esse mapa Moleque, eu vou ficar caladinho a partida toda, tá? O pessoal vai me xingar, mas eu não tô nem aí Vamos lá, rapaziada, começamos de terra aqui Sei lá, irmão, nunca joguei esse mapa O cara vai me xingar, quer ver? O cara falou avançar bem, vamos lá então, vamos tocar um pagode, tá ligado? Isso é loco, é o taru, é nada Quem? Taru, taru É taru, cara É, tá de sacanagem, só vai, não tem como não conhecer não Pode pum, mancha do p***, né? Tô pinando tudo, calma, tem alguma que eu me entregar Cara, o DAB rodou pela água já, mano. Acho que compensa eu voltar. Bora voltar, vai voltar. Eu coloco você. Só tem esse, só tem esse, o DAB. Bora, bora, bora. Fuge, é a Gobson. Eu não sei jogar esse mapa, não. Tem um base TR. Base TR, o outro tá onde? Base TR, morto. Água minha. Cada vez em base aqui é dois palitos. Eu não aqueci não, hein, tropa. Vale aí, que meio ele não apareceu. Valoriza, Taru. Valoriza. Valoriza o quê, irmão? Só vou me matar, doido. Me dá uma calma aí, rapaziada, que eu literalmente sem nem nome de posição, tá? Eu tava vendo o vídeo hoje seu sobre movimentação, mano. Moleco, essa meio lá tá da doido no jogo. Ó o show lá. Pode dominar com a Laranja lá. Caralho. Mano, eu quero passar esse pagode aí, irmão. Tá maluco? Sobe varando aí, vem aqui pra frente pra dar clear aqui, ó. Vai aí. Que isso. É que eu não vou pro round, tá maluco? Vou tacar aqui, olha. Quer ver, ó? Se liga. Taquei aqui, ó. É só tacar, viado. Taquei. Moquei o céu ali, mano. Eu não sei como é que dá pra fazer esse mapa não, mano. Ih, filho. Smocou aqui, ó. O cara foi que nem um donk. Vai avançar aqui, quer ver? Eu vi a palma do donk, ele avançando. Vamos lá. Ah, agora o smoke já acabou, né? Pode ser o chá do ar, mano. Não, pode não. O moleque tá olhando embaixo. Pera aí. Vai atrás da janela. Peguei o meio. Me dá a cara, me dá a cara. Pera aí. Pera aí, puxou, puxou. Boa. Peguei o meio. Me bloquei tumba. Tem um pra lá aqui. Vem na minha trade. O farol saiu da tumba. Tumba. O farol saiu da tumba. Tumba. Ah, tá sacanagem. Eu fiquei a perder a smoke. Alguém podia me dar uma olhinha de... de... Como é o nome desse mapa mesmo? É assim? É a noobis. Oi, tem o quê? Fala pra mim. Mó caminho aí, Taru. Aqui, ó. Jump-throw, ó. Tá. Mano, o da B que tá smokando, ele come a smoke, mano. Foi o VG, mano. Mas ninguém marcou a... É que não vou aqui, tá maluco. Toma essa latada no pé aí, irmão. Opa, pegou ali, vamo. Pega uma B aí, olha. É que não vou aqui. Puxa a escada aí, tá? Vai ter água. Já cá. Tumba, tumba, tumba um. É que é tumba, p***. Ele pode estar TR também, o cara daí. Cê temor. Calma, tumba morta. Mata na faca. Última era a escada de AK. É que é a escada, c***. Tô na finga aqui, rei. É que é a escada, é que é tumba, p***. Um de vida mesmo, um de vida. Pé, dá um pé. Flashback. Mais na ponta, p***. Ah, então o moleque é avançado mesmo. Levanta, levanta. Não vou arrumar nada nessa partida, c***. Nada. Eu percebi que se eu meter uma popzinha no meio, ele dá pra dar aquele piquezinho selvagem, meu filho. Cê é louco. Deixa eu ver aqui no Google que é o nome das posições, filho. Pô, o menor falou que ali é tumba. Não tô vendo tumba aqui, não. Tem coqueiro, tem esquina, tem fundo, tem ponte, tem canal, rio, tem barco, tem varanda... A varanda é ali, beleza. Tem rato. Tá no rato escuro. Ah, tumba é lá mesmo. É verdade, tumba é lá mesmo. Tá, mas aí tem o meio e a ponte, tá ligado? Aí tem o B embaixo, B em cima, base CT. Ah, portão. Nilba, escuro, sombra. Onde é que é? Ah, tá, beleza. Ah, caverna ali. Altar. Tá, beleza. Ai, não cheguei primeiro. O respawn não favorece mais não, mano. Tá, tá de help dele ainda. Puxou, puxou aqui. Consegue matar ele ou...? Nossa... Tem um fundo bomb aqui. Ah, ele deu pré-fire. Bora, entra no bomb. Peguei dois bomb. Tinha um por aí, ô Tarou. Onde você tá mirando? Não, é pra que morreu. C4, rapaz. O último que tava lá na arma. Ela tá no C4, não? É isso. Espera, espera. Tô pegando a visão. Tô pegando a visão do mapa. Já peguei o padrãozinho do mapa. Relaxa. Tô pegando a visão do mapa, mano. Bagzinha reta meio, tá ligado? Impediu os caras de rushar, eu acho. O cara fez padrão. Vamos fazer essa p***, galera. O moleque mira aqui mesmo, aqui? Eu smoco, eu smoco, eu smoco. Beleza, então. Tá, vamos fazer uma popzinha no meio do cara. O cara pegou o padrãozinho, tá ligado? Aqui, ó. Beleza. Vamos smocar a tumba aí, ó. Entra lá, véi. Eu matei o A avançado. Só entra pra lá. Só entra pra lá. Gente, entrou. Os caras podem bater. Tem um padrão de CCT ali, beleza. Tá. O melhor tá tudo, é dois palitos. Tá seu, tá seu. Último. De MP9. Ele tá voltando, eu acho. Não sei. Fez barulho voltando, depois eu vou... Não, tá na itaí ainda. Tá lá. Juntinho. Ah, ele. O importante é dar bala na cara. É abrir duro e dar gostoso. Lá é ele. É isso. Ave Maria. Ai, me travou. Tá gostoso. Me travou, mano. Mano, quem chega primeiro? Esqueira ou direita? O moleque chegou primeiro do que eu ainda? Agora eu tô na dúvida. Tipo assim, eu saí do melhor respawn e o moleque chegou primeiro do que eu, tá ligado? Vou ir com o Tarou lá, que ele vai morrer. Eu pego a cadeira. É melhor. Vai. Vai. Eu vou morrer mais, não. Vem aqui, ó. Vem aqui, Tarou. O Smokou meu bem amassado pra cá. Vem aqui, vem aqui. Maluco já achou. Claro, vem. Oito. Cadê a AK? Cadê essa AK, velho? Achei. Ele tá de alto aí. Ah, ele tem um AW pela terra. Só joga a AK 4, sou. Vem pro fight, sou. Tá com medo? Vou ter que jogar esse mapa muitas vezes pra poder aprender a jogar isso, cara. Vou na bota dele, vai. Vou seguir a caldeira. Opa, tá rolando pagodão ali. Esse gasto humano. Caru, você que tá aprendendo o mapa. Vem aqui, ó. O quê? Vem aqui, vem aqui. Vou te ensinar um bagulho da hora. Ué. Ah. O CT, ele sempre chega primeiro no respaldo no meio, tá ligado? Quando vai picar. O máximo que você faz aí, quando você tiver de AW. Quando você tiver o melhor respaldo aqui, ó, você vem por aqui, tá ligado? Tá ligado. E você pica ele por aqui, ó. Tá em dia, tá em dia. O cara não vai esperar você. O cara não tá salindo. Tem um cara fechado meio ali, mano. Eu vou tá p*** aí. Pô, velho. Esse cara é boa, é de outro. Esse cara tá p***. O quê, João? Ô, João? Ô, se liga, rapaz. Não, pra criticar, todo mundo é bom, né, mano? É pra ensinar. Ó, enfim. Aí, aqui, ó. O cara não vai esperar você aqui, tá ligado? Tá ligado. Você vem daqui, ó. Que isso, p***. Adiciona ele, entra no servidor e sim. Tá achando ruim muito, filho. Vou matar mais que eu. Tem que mutar, porque ainda tá meio alto o volume, p***. Então, muta. Tem que mutar, mano. Fica, tipo, sem graça. Mas, né, nem tirando, não. Tá ligado? Tô um cara massa. Ave Maria. O que é isso, galerinha? Desculpa aí por ser iniciante no mapa, cara. Demorou, mas nós já entendeu. E aí? Pega no colo? Os caras são papucas. É, filho. Vou ficar de boa. Eu sou humilde ali, não. Eu foguei. Fogou antes da p***. Boa. Aí, ó. Se ligou? Água minha aqui. Tem um tumba, tem um tumba. Aí, tumba, né? Tão meio correndo costas as nossas portas. Uf, vai tomar latada aqui, ó. Toma. Teteu. Oi, irmão. Se eu soubesse esse mapa, eu estaria te carregando. Eu não sei nem a p*** do mapa e fiz o enter. Bonitinho no azeite. Se eu soubesse essa p*** do mapa, eu tava te carregando e você tava pagando pau pra mim. É, né? A vida é assim, rapaziada. Até eu, até eu passo por isso quando eu não sei. Os caras me humilham. Não me exaltam. Não fazem nada pra poder me ajudar. Aí, um cara que me ajuda, eles criticam. Mas na hora que é um mapa que é a minha praia, eu carrego. Vai dar a p*** de todo mundo. Vai ter uma água. Abre comigo. Troar um, velho. Troar um, velho. Tô tomando porrada. Dois, dois, dois. Fundo bem, ele ajuda o tempo. Entrou no bombe já. Entrou no bombe já. Ah, tá bem. Vê se a massa em alto leva. Amassa o nada. Tô jogando mapa que eu nem faço ideia. Acho que o nascimento é o rofazinho. Não sei. O cara tá me ensinando a jogar o mapa aqui. Ele tá falando o que eu tenho que fazer. Aí, o cara foi e xingou, mano. Infelizmente, a vida é assim, rapaziada. As pessoas vão te ensinar, Vitor. Ó, olha na bolota do meu olho. Bem na bolota do meu olho. As pessoas vão tentar te ensinar. E vai ter pessoas que vão xingar quem tá te ensinando. Isso aqui é a prova viva, tá? É a prova viva, irmão. Vão lá. Eu não sei. Os caras só vão seguir o time aqui. O cara for pra achar tal lugar aí. Eu não sei onde é que é... Ela estoura na frente de vocês. Vira. Nossa. Bela cal. Que bela cal. Ah, chora aí, ô. Tem que ensinar. A toxicidade aqui é incrível, meu filho. Você tá doido? Não querendo ensinar o jogo, não, mano. Você tá ensinando, hein? Estoura não sei na onde. Só banga, fio. Bora. Tá vendo que nós tá aqui? Fazendo o que aqui? Brincando de casinha? Tá bom. Ô, revoltado. Calma, parece... Mano, a vontade que eu tô de trocar esse jogo, mano. Só não vou trocar porque o Taru tá aí. Eu gosto dele. Senão você tá f*** com o Taru é nóis. O problema é teu, fio. Vacilão do... A gente carrega o seu horroroso. Tô vendo. Tá rolando pra agora. Ah, lembra que o Donk tava ficando aqui, troca. É de flash pra picar lá, roxo. Tem flash. Aqui, aqui. Fica aí na porta. Probei de você. Ah, deixa. Nada não, nada não. Mano, eu tô na B aqui, viu? O cara pode comer smoke, né, mano? Ele filtrou da última vez. Tá aqui, tá aqui. Pronto. O último tava meio. Deve ter caído água, provável. Ele tá muito merda. Tá perto, perto. Tá morto. Bota a moral nisso aí. Foi mal aí, Oxo. Não bota a moral em nada. Eu tô aqui pelo conteúdo, irmão. Eu quero é confusão, Sul. Eu quero é baixaria taco de sinuca quebrado nas costas. Eu quero tudo de ruim, irmão. Eu quero tudo de ruim, irmão. A mulher dormiu de calçadinhos hoje, né? Ah, eu falo essa, irmão. Não veio, não. Eu que falo essa. Essa daí é boa, mano. Entra na mente, tá? Essa daí entra na mente. Não, rapaz, não é ruim, não, cara. Da hora. Tô aprendendo meta já. Vou colocar aqui. Esse cara smocou todo o round. Smocou a B aqui, tá? Vai infiltrar na smoke de novo, cê pá. Dá lá, pode dar. Tem meio ainda. Puxa no B, entra no B. Vamos ver. Boa. Mais um B. Mais um B. Mais um. Meio e A também. Ele foi pegar C4B. O cara voltou. Você consegue matar. Ai. Já sabia que tava costas. Oxe. Dois dentro da A. Não tem ninguém marcando. Tava dois dentro da A e um. Tinha um pré-liga aí, rapaz. Peguei costas. Matou o líquido. Céu, céu, céu. Tchau, miado. Esse varou, na verdade. Boa. Duas. Puxou o fundo, mano. Sai. Mano, tem pro meio. Acho que tem B. Sei lá, pode ter passado o base. Cuidado o base aí, viu? Tem um cara voltando pra B. Cara, tá voltando. Peguei um B. Dois B, mais um que fez mole. Vai comigo. Ai. Na esquerda, na esquerda, Rafa. Onde é que é o nome dessa posição aí, rapaziada? Eu sabia que tinha alguém infiltrado. O moleque tava demorando demais. Ele tava jogando muito confiante. Sabe quando a pessoa começa a jogar no... Se ela saiu smokando e tudo confiante? Tinha um cara chutrado. Eu sabia. Rato, o nome da posição? Beleza. Valeu, valeu. O moleque é humilde, mano. Tchau, 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 tchau.